Muito obrigado. Gente, eu pedi a palavra e o presidente é que vai dar o resultado. Mas eu, na condição de integrando dessa presidência, dessa diretoria, eu queria agradecer imensamente toda essa eliminatória, todas as pessoas comprometidas com a escola, harmonia, maiana, bateria, cardio-som, velha guarda, passistas e todas vocês, a comunidade, vocês foram muito fiéis e muito pacientes com a gente em todo esse percurso de eliminatória. A gente tentou fazer uma festa linda, acho que a gente conseguiu. E hoje eu queria agradecer também as parcerias. Eu dei até uma declaração que se a gente pudesse ter uma final com quatro sambas, hoje nós teríamos quatro sambas numa final. É uma decisão difícil e em momento algum, aqui, nem conosco, nem na quadra, nem na comunidade, existe unanimidade. Eu arriscaria dizer que era um terço para cada samba. E nós vamos escolher o nosso hino, que será o hino da escola, e que eu tenho certeza que todos vocês vão abraçar. Muito obrigado de coração por tudo que vocês têm feito para a gente, para a gente manter essa força e essa vontade de ganhar o Carnaval. Conto com vocês. Nós estamos em busca de mais um título. Eu conto com vocês mais uma vez. Esse chão aqui é muito forte. Todos nós somos pessoas que amamos essa escola. A partir de hoje, nós temos um hino e é ele que nós vamos abraçar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom dia. Pai, eu gostaria que as parcerias venham ao palco. Por favor. Parcerias, por favor, no palco. Como a gente faz tradicionalmente. Nesse momento também. É de vocês. É de vocês. Seria dominado aqui, o paldinho. Cadê do PC? Está subindo. Agora tem escada na frente, né? Está mais fácil. Bora! Todo mundo no palco? Todo mundo no palco? O Brasil está aí também? O Brasil está aí também? Bom, aqui. É... Como escolher o samba em dedo? Talvez... Na maior final de samba que essa escola já viu. Desculpa aos mais antigos. Não sei se estou sendo eleviando. Mas, com certeza, entre as maiores finais de samba, com certeza, esse ano foi uma delas. Existem tantos fatores que a gente leva em consideração. Mas a gente acredita que o trabalho dessa escola é impensável. E qualquer obra, na mão do admirador, ela vai ter êxito e ter sucesso. Três sambas que eu, particularmente, já me visto nos anos três. Acho que todo mundo já fez esse exercício. E são três sambas que poderiam muito bem guiar a escola ao tão sonhado título, que é o que a gente aumente. E nesse exercício de achar um samba, acho que eu também, todos nós, a gente foi voltando. E, vendo a escolha desse dedo, aonde o projeto que é desenvolvido no barracão deseja nos levar. E levando em conta, também, claro, tantos e tantos outros fatores, como eu falei. A história da Rosa nasce nessa escola com uma densidade, com uma profundidade, de uma forma, realmente, que mexeu muito com todos nós. A escola tem uma decisão, como meu pai disse, a partir de agora, não existe samba de parceria. Existe o samba da Viradouro para o próximo carnaval. Zé Paulo vai cantar o refrão sambaíno e já vai emendar na obra escolhida para o carnaval da Viradouro em 2023. Vamos simbolando a passeada! Zé Paulo vai cantar o refrão sambaíno e já vai emendar na obra escolhida para o carnaval da Viradouro em 2023. Zé Paulo vai cantar o refrão sambaíno e já vai emendar na obra escolhida para o carnaval da Viradouro em 2023. Zé Paulo vai cantar o refrão sambaíno e já vai emendar na obra escolhida para o carnaval da Viradouro em 2023. Zé Paulo vai cantar o refrão sambaíno e já vai emendar na obra escolhida para o carnaval da Viradouro em 2023. Zé Paulo vai cantar o refrão sambaíno e já vai emendar na obra escolhida para o carnaval da Viradouro em 2023. Zé Paulo vai cantar o refrão sambaíno e já vai emendar na obra escolhida para o carnaval da Viradouro em 2023. Zé Paulo vai cantar o refrão e já vai emendar na obra escolhida para o carnaval da Viradouro em 2023.